Olá pessoal, começamos mais uma edição do Rio Grande Rural. Um programa feito com muito carinho para você que gosta da gente do campo e faz parte da nossa grande família. Confira os destaques dessa edição. A tecnologia que olha por cima está ajudando os pequenos agricultores a cuidar do solo e das criações. Da criação à agroindústria da carne, vamos conhecer em Campo Bom o exemplo de uma família que desenvolve atividade com bovinos. Vamos visitar um telespectador que coloca em prática as receitas aprendidas aqui no programa. Na receita da semana, vamos aprender um delicioso bolo de bergamota. Você é nosso convidado para assistir o Rio Grande Rural, produzido pela Emater Ascar, Gaúcha. Agregar valor à produção tem sido uma saída muito interessante aos agricultores familiares. Mas os exemplos encontrados nem sempre vêm da pecuária de corte. Em Campo Bom, município próximo a Porto Alegre, uma família se mantém unida em uma pequena propriedade de apenas 7 hectares. Mas com intensa atividade na criação de bovinos e comercialização da carne. Uma propriedade de economia familiar de 7 hectares, onde predomina o gosto pela atividade rural, com capricho, dedicação e uso da tecnologia com sentido de preservação e respeito ao meio ambiente. Da produção à comercialização. Desde o ano de 1990, a família Pandolfa, aqui em Campo Bom, começou a atividade com gado de corte, no sistema de semi-confinamento. De lá para cá, muitas tecnologias foram adotadas, como a silagem e a pastagem. A alimentação do gado foi fundamental para a criação de um outro empreendimento, a agroindústria. Saindo do campo, com mais ou menos 10 a 18 meses, os animais vêm aqui para a agroindústria, onde são feitos os cortes, que depois serão oferecidos aos consumidores. Para alcançar os resultados, os produtores estudaram o mercado e planejaram as atividades, com foco na vocação empreendedora do grupo familiar. Como é que o senhor chegou nessa decisão de trabalhar com pecuária? Nós tivemos, desde o início, a gente confina assim, bem devagar, e daí fomos trabalhando e fomos fornecendo os mercados, mas a gente viu que o nosso produto era um produto diferenciado pela qualidade dos animais. E então a gente pensou em fazer um produto diferenciado, vender para um público que valorizasse esse produto diferenciado. Porque nós trabalhamos, desde o início, com um produto só de boa alimentação para os animais, silagem de milho, casca de soja, tudo produtos naturais. E não trabalhamos com nada de vacina para engorda, ou simplesmente só mesmo para limpar a limpeza dos animais, assim, por exemplo, carrapato, os bernes, essas coisas. Mas o resto é só o natural mesmo, né? Então é uma carne diferenciada, e essa carne a gente viu que não estava sendo muito valorizada. E com isso, com essa água indústria, depois que a Emater chegou, a gente começou a, como é que diz, concretizar esse sonho de realização, de fazer uma água indústria e fazer desde o início até o terminal com esse produto diferenciado. E é uma das primeiras famílias que foi atendida pela extensão rural, e de lá para cá o acompanhamento é na estrutura organizacional da família, né? No crédito rural, na recomendação de técnicas de conservação de solo, de conservação do meio ambiente, mas principalmente, ao longo do tempo, foi se desenvolvendo estruturas e planejando estruturas para que a família pudesse melhorar a produção do gado, que é o principal produto da atividade familiar, e de forma que chegamos ao momento atual em que a carne que é produzida, ela é processada na propriedade e é colocada direto para o consumidor. Na pequena propriedade, tem espaço para todos. Seu Adair uniu o útil ao agradável, juntou a família em torno de um ideal de produção. Eu tenho dois filhos, o Juliano e o Luciano. E então a gente pegou e, olha, como é que vão fazer? Vocês vão encarar? Eu continuo no meu ramo, que é enguardo o boi e sei, sou profissional nisso que eu faço. Mas tem uma outra parte que é embalar, cortar, fazer um corte diferenciado, e o outro lado que é a mídia para vender, para poder fazer a conclusão do serviço. E aí tivemos uma reunião com meus gurias e eles disseram, nós vamos encarar, vamos lá. E aí, então, foi o primeiro passo a fazer a coisa, a criar na realidade, né? Era um sonho que meu pai tinha, de que a gente voltasse a trabalhar com ele. Eu trabalhei quase 10 anos com ele na época. E daí depois saí, coloquei outro negócio e tal. E hoje a gente retorna. E isso, eu vejo a felicidade dele e a nossa também. Porque uma agroindústria familiar é uma empresa pequena, entendeu? Tu tem que ter uma harmonia, como já foi dito. A gente se motiva e se orgulha. É uma coisa que eu sempre falo assim, a gente coloca para os nossos amigos, para os nossos clientes, um produto que a gente acredita, que a gente gosta, que a gente, entendeu? Se sente orgulhoso de apresentar aquilo, porque sabe o que está apresentando. Sabe o que está sendo vendido, porque é aquilo que a gente realmente quer. É aquilo que nós acreditamos. Nós não estamos fazendo... Lógico, toda empresa tem que ter rentabilidade, tem que. Mas eu acho que é tão importante quanto a rentabilidade, para a gente se sentir bem naquilo que faz. Enquanto o Juliano cuida da parte de campo e do bem-estar dos animais, o outro filho, o Luciano, é responsável pela agroindústria e pelo processamento da carne. Aqui, ele tem a parceria do Jackson, o homem de confiança da família Pandolfo. Depois da carne ter passado pelo corte e pela embalagem a vácuo, ela vem para cá, está quase pronta para ser entregue ao consumidor. Aqui o Jackson e também o Luciano vão nos explicar aqui quais são os produtos que são gerados pela empresa da agroindústria, que tipos de cortes são oferecidos ao consumidor. A gente trabalha com uma linha de quatro kits para churrasco e dois para o dia a dia. Então, a gente tem os cortes principais, que são selecionados, que é o prime rib, tem o tibone, que é o filé e o contrafilé junto, tem a bananinha, que sai do prime rib, a carnezinha que sai do ossinho do prime rib, a costelinha em tira, o alcatrão, que é a coxa cortada em bife, tu pega de quatro a cinco tipos de carne, colchão de dentro, colchão de fora, patinho, maminha, tudo numa peça só. A gente tem o vaziozinho, enroladinho para vácuo, a linguiça campeira feita por nós mesmos, a gente bota bem pouquinho a pimenta só para dar um... por ser linguiça campeira mesmo. Então, todas essas carnes aqui, a gente monta os kits com cinco quilos e entrega para o consumidor. Ele liga para nós e diz assim, eu quero montar um kit, a gente tem o kit personalizado também. Ele pode escolher o kit? Pode escolher, a gente monta para ele, dentro dos cinco quilos de carne. Vai nessa embalagem? Vai na embalagem de papelão, né? Com o nosso logo, com a nossa discriminação do SIM. Então, cabe aqui dentro, cabe os cinco quilos bem certinho. O SIM, Serviço de Inspeção Municipal, é mais uma segurança aos consumidores da agroindústria de que os produtos possuem garantias de qualidade. Essa vontade deles de empreender e da melhor maneira possível, né? E economicamente, para o município também é bom, né? Em razão à segurança alimentar, né? Em razão de ter um alimento inspecionado, né? Fornecido aí, o empreendedor fornece alguma coisa para merenda escolar aqui do município também, né? No caso, o serviço do SIM, ele entra a partir da porta da agroindústria para dentro? Isso aí, então, todo animal que vem para cá é animal abatido em frigorífico inspecionado, né? Aí, chega aqui, chega às meias carcaças, né? E aí tem um recebimento, eles vão para a câmera fria, depois passa para dentro da sala de processamento daí. Além do serviço de inspeção municipal, o Luciano frequentou cursos de boas práticas e gestão de agroindústrias. O empreendimento está cadastrado no Programa de Agroindústria Familiar do Rio Grande do Sul. Nossa equipe ainda conferiu a qualidade dos produtos, acompanhados por uma receita de família, tradicional salada de batatas da Dona Loiva. Segundo os filhos e o seu Adair, é ela que realmente manda. Nós estamos aqui com a Dona Loiva e a sua neta, a Júlia, que já está aprendendo, né, Dona Loiva, como é que se faz uma tradicional salada que acompanha o churrasco de domingo, dos finais de semana, dos feriados, das reuniões em família. Então, essa salada é uma salada caseira, uma receita da casa da senhora? Essa salada é uma salada tradicional de maionese, tá, que é muito de alemão, né, que os alemãos gostam muito. E eu acho ela muito gostosa porque é um complemento com o churrasco. A importância que a senhora dá, que a senhora avalia para esse fato de uma agroindústria familiar, está todo mundo em casa trabalhando na atividade, onde tem uma propriedade pequena, é verdade, mas onde tem espaço para tudo. Que importância você tem isso aí para os pais? Bom, eu acho isso uma coisa muito gratificante, porque é uma continuação, tá, do pai dele, que a gente também foi criado, assim, mais na, assim, rural, né, que a gente gosta. Eu gosto de vir para cá para manter tudo limpo, tudo arrumado, né, jardim bem feito. E eu acho que isso é uma coisa muito importante, assim, porque nós estarmos todos juntos novamente, né, não só quando criança, que sempre acompanha os pais, mas em adulto também. A senhora acha que os pais, desde o início, desde cedo, já devem estar incentivando os filhos a estar junto, a trabalhar junto? Com certeza, eu acho que isso é uma coisa muito importante, isso é uma tradição que vai passando de geração para geração. Então a neta, de quando vem, para tentar aprender alguma coisa. Ah, essa aqui adora, né, ela diz, isso aqui é como tu diz, Júlia? Eu acho a chácara bem legal, porque eu posso brincar com os cachorros, com os gatos, e eu gosto daqui. E aqui eu me realizo, aqui não tem nada no mundo que me tire daqui, ou que no sentido de me pague, que tem o dinheiro que pague essa tranquilidade, essa paz que tem aqui dentro. A gente vê que a sua propriedade também é muito organizada, tudo no lugar certo, tudo calçadinho, tudo limpinho, ajeitadinho. Isso é o lugar que vocês vivem, então isso tem um valor especial? Exatamente, a gente utiliza muito, e depois o tempo vai te ensinando que cada coisa tem que estar no seu lugar. E se tu observar a natureza, ela é super perfeita, só tem que ir sempre a favor dela, e nunca contra ela. E aí o resto flui bem perfeitamente. Como a natureza é na paz, na harmonia, os animais aqui também tem que ficar assim, como eu e a minha família também. Sempre não é... Vê um colorido bonito, preocupamos com o jardim, com o ambiente. São pequenininhos, é sete hectares, então nesses sete hectares tu consegue realizar praticamente tudo isso aí, bem na paz, bem na harmonia mesmo. O saco de 50 quilos de arroz em casca foi comercializado esta semana a R$ 42,69, com alta de 1,93%. A saca de 60 quilos de feijão foi vendida a R$ 134,41, com aumento de 0,55%. O milho, saca de 60 quilos, foi negociado a R$ 36,33, com aumento de 1,65%. A saca de 60 quilos de soja foi comercializada a R$ 78,83, com elevação de 3,25%. O sorgo granífero, saca de 60 quilos, foi vendido a R$ 27,72, com variação de 3,47%. E a saca de 60 quilos de trigo foi comercializada esta semana a R$ 41,28, com uma pequena elevação de 0,36%. Depois do intervalo, nosso assunto é tecnologia. Um drone a serviço da conservação do solo e da produção leiteira. O que é 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 o que